Delícia Pedir pra parar Agora vai começar Vocês tão ouvindo direito aí ou não? E se tá gostoso Vocês querem pagode? Então bora, Giovanni Ui! Eu disse, ai, diz que delícia, ai, diz que delícia, 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 ai, diz que delícia, ai, diz que delícia, ai, diz que delícia, 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 ai, diz que 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 del Diz que delícia Delícia, delícia Vocês querem o que? Torcida do Bahia Torcida do Vitória E quando te vê bem gostoso Ela vai caindo Diz que delícia Quando te vê bem gostoso Você vai caindo Diga, diga que delícia Diz que delícia Quando tiver bem gostoso, ela vai cair no raio Diz que delícia, galera do peito Quando tiver bem gostoso, você vai cair no raio Diz que delícia, ela vai cair na vida E você vai cair na vida E você vai cair na vida E boa índio, você vai cair na vida E você vai cair na vida E você vai cair na vida E salvador 10 E você vai cair na vida Diz que delícia, papai Ai, diz que delícia, ai Diz que delícia, ai Diz que delícia, delícia, ai Ai, diz que delícia Diz que delícia, delícia, delícia Ai, diz que delícia, diz que delícia Delícia, delícia Ai, diga, diga que delícia Diz que delícia, delícia, delícia Vocês querem que índio maltrate? Vocês querem que índio maltrate? Vocês querem que a dele que te maltrate, homens? Peraí, deixa eu te perguntar Quando eu estiver bem gostoso, você vai sair cair aonde? Cai na fuga E quando eu estiver bem gostoso, não combina Cai na fuga Isso que delícia Tem que ser Galera do Gueto Quando eu estiver bem gostoso, você vai sair cair no ar Diz que delícia Quando eu estiver bem gostoso, ela vai sair cair no ar Diz que delícia Ela vai cair na fuga E ela vai cair Devagar, devagar Ai Você vai Galera do Gueto Você vai cair na fuga E você vai Vai na vida Você vai cair na Você vai cair na Alô Cabelinho, você vai cair na Homem que é homem Quando vai pro pagode Atrás de mulher A finalidade dele é levar Ela sabe pra onde? Pro hotel É hotel ou motel? Motel Motel, é? E eu que sou danado Peguei a primeira mulher que vim na frente Chamei ela Falei, meu amor, eu tô de carro De carro importado Tô com o Paulinho, meu empresário No estilo Depois daqui Eu vou te levar pro hotel E a história é assim, ó O pagode tá uma uva O pagode tá um mel Quando terminar aqui, mulher Vou te levar pro hotel O pagode tá uma uva O pagode tá um mel E quando terminar aqui, mulher Vou te levar pro hotel E quando chega lá, soca Vai E tu tu senta Eu soco Eu soco Eita Tu tu senta Eu soco Eu soco Tu senta A galera do fundo tá demais Só for Soco Ô pagodeira do geto Ô cadeira do geto Vai, vê como nascenta Eu soco Soco, soco Duçenta Eu soco Eu soco Duçenta Duçenta Eu soco Olha a brincadeira Olha a brincadeira Olha a brincadeira Vai Duçenta eu soco Eu soco Duçenta Eu coco Duçenta pra frente Ai 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 Pra trás Pra trás Duçenta eu soco Eu soco Duçenta Eu soco Duçenta Senta, senta Vai delícias, eu disse, aí, senta, soco, soco, senta mais o soco Tudo chega, não te dá uma verdade, que é nossa, tudo chega, olha o raga, maltrata Devagar, devagar, senta, sente o soco, tudo senta, é da índio delícias, soco, tudo senta O swing é do meu tecladista, Giovanna no Tiagão, cadeira do dedo, salvador, peste Sompeiras, Bahia, Vitória, mãe, eu te sigo, não gosta, não gosta, não Quando eu terminar aqui, mulher, vou te levar ao teu hotel Quando eu terminar aqui, mulher, vou te levar ao teu hotel E quando chega lá, pra assistir, é do seu cenário Galera, soco, soco, senta Eu soco, soco, senta Eu soco, eu soco, eu soco, senta Eu soco, tu senta Eu soco, tu senta Agora eu quero ver a brincadeira Vale funk da disc, bora aí, John, todo mundo Tu senta, eu soco, eu soco, tu senta Pra frente, vai Ai, ai, pra trás, pra trás Tu senta, eu soco, eu soco, tu senta Quem for delicete vai dançar uma disque Vem, eu triste, senta, danada, senta, danada Eu soco, soco, senta, soco, tu senta Eu soco, maltrata, índio delícia Solta, 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 eu soco Tu senta, soco, tu senta Baixinho, 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 baixinho Hoje a música começou a ser tocada E eu quero ver a galera que tem carro de som Pesquisar na internet lá no Galera do Gueto E vir botar essa música no carro Porque homem que é homem, quando vem pro pagode Com certeza quer levar a mulher pro hotel Não é não, parceiros? Vão levar ela pro hotel ou não? E a coreografia ensina, vai E tu, tu senta, soco, eu soco, tu senta Senta, soco, tu senta Senta, soco, tu senta Ensina devagar, mais uma vez, ó Tu senta, soco, tu senta Tu senta, soco, eu soco Tu senta, soco, tu senta Eu soco, tu senta, soco, tu senta Gostaram da música? Tu senta, eu soco, eu soco, tu senta Tu senta, eu soco, eu soco Eu soco, eu soco, eu soco, eu soco Olha a coreografia, bora, gente E aí? Vai chupar? E aí? Vai chupar? E aí? Vai chupar? Delicates e índio, maltrata Chupa, 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 chupa Dá mais chupar, gente E aí? Galera do Queto E aí? Vai chupar? E aí? Vai chupar? E aí? Comigo Com a alegria de se ver Sorriso no olhar Se você quer, vinde, eu dou um grito Melhoria de se ver Sorriso no olhar Se você quer, quer ele, grita E aí? Vai chupar? E aí? Só por favor E aí? Vai chupar? Olha o raga, maltrata E aí? Vai chupar? Chupa, chupa, chupa Dá uma selvadinha E aí? Vai chupar? 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 E aí? Vai disque! Epa! Eu digo toma, toma meu carinho Toma meu carinho A minha pessoa Eu digo toma, toma meu carinho Valeu seu corpo, galera do furdão Vai! Eu digo toma, toma, toma Galera do furdão Eu digo toma, toma Toma que é de graça Delícias, vocês querem me dar Vem! Quero te dar mulher Quero te dar mulher Quero te dar Vai! Toma mamãe Delícias, você vai me dar delícia Você vai me dar delícia Vai me dar papai Eu digo toma, toma Toma que é de graça Quero te dar papai Toma meu carinho Eu digo toma, toma meu carinho Toma meu amor A minha pessoa Eu digo toma Eu tô ouvindo todo mundo balançando o corpo Galinha do gesto Eu digo toma, toma, toma Amanda Eu quero de graça Vai! Toma, toma Tô vendo, viu Amanda? Toma, toma Toma, toma Toma que é de graça Toma, toma Vai, vai, vai Ela quer de graça Ela quer de graça Ela quer de graça Ela quer de graça Eu quero te dar Eu quero te dar Te dar, te dar Cabelinho ordinário Toma, toma Eu digo toma, toma Toma que é de graça Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Você quer me dar papai? Ai, eu quero te dar danada Te dar danada Paulinho Alô, Luquias Minha pegada é essa Vem, vem A minha pegada é de africano Eu boto pra ver o lagaço Vou logo te dando e desço Eu te pego na disca Eu mato Eu disse eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, 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 eu Tiagão, como é, 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 eu disse eu mato, 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 eu mato de quatro Eu tô pedindo, eu te chocando agora, eu mato, 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 mato Eu disse mato, não é pra mim não, rapaz, balão gel, eita Alô Lucas, alô Ballinho de ponta cabeça, meu empresário, estourado papai Bandidas, delícia, gente Eu disse que é o Nahpuzi, no Facebook, tá no YouTube, tá no, 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 tá no. Todo mundo fazendo a coreografia dos meus amigos, o nosso som do viscosity, tá no, tá no, tá no, tá no, tá no, tá no. Eu disse, eu disse, ai, você tá bandida, você tá bandida, você tá bandida Eu disse, tá no orgulho, no Facebook, além de você demais Tô entrando, tá no orgulho, no Facebook Delícias, vamos fazer coreografia, tá duitando Ai, ela tá bandida, você tá bandida, você tá bandida Alô, Duíque, chorada Eu disse, ai, você tá bandida Ela tá, ela tá, ela tá, de novo, de novo Eu disse, dá no orgulho, no Facebook, no YouTube Cadê a lenda de Deus, você tá no orgulho, no Facebook Bandida Ai, ai, como eu tô, eu tô descarada Tô bandida, você tá bandida, você tá bandida Essa, ai, acordou, bonita A acordou, bonita Eu disse, eu disse, ai, a comida é beijosa A comida é beijosa, ela tá partida Eu digo, ai, paciência mulher Olha a rocha, parceiros, a rocha Quem curte o Pablo do Arrocha, é Quem curte o Silvano Salles Curte não Que isso, Amanda Amor de motel Amor de motel Amor de vocês Galera do Guetua Amor de motel É pra derrubar aqui, oba, oba Eu conto com vocês, gente Vamos lá Esse bumbá se puxa e creu Olha amor, eu vou te dar um presente Vai ser tão diferente Você vai se amarrar Amor de motel 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 Trabalho o ano inteiro, janeiro a janeiro Não tenho ouro nem fama, mas tenho meu fim de semana Trabalho o ano inteiro, janeiro a janeiro Não tenho ouro nem fama Alô, dentinho, eu vou coxir meu domingo de sol Vou tomar uma gelada na praia Depois eu vou pro meu pagodão Como é? Eu vou coxir pra botar o negócio, né? Se tem uísque, vem comigo, vai! Eu disse, se tem uísque em Red Blue, sai! Desce! Eu digo, desce na baixaria, mulher Na baixaria da nada Na baixaria Eu gosto disso, meu filho E se eu faço as delícias Eu pense, desce, desce, desce na baixaria Mas eu trabalho inteiro, janeiro a janeiro Não tenho ouro nem fama, mas tenho meu gole sorriso de sonado Eu vou coxir meu domingo de sonado Eu vou coxir meu domingo de sonado Desce, mamãe, desce, mamãe Maltrata, 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 maltrata Desce! Galera do rito Rito Desce, desce Eu não tinha nada, você me humilhou Eu disse a fara, a vida me ensinou O mundo dá voltas, o meu carro encontrei Os meus olhos brilharam, todo mundo Eu disse senta, galera do Guedou Senta na minha, ai, ai, senta na minha Você tá na minha, você tá na minha Como é? Senta, senta, senta Ai, senta na minha, sextone eu mais olho Senta, 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 senta Eu não tinha nada, eu disse, eu não tinha nada Ela me humilhou, tinha roupa surrada A vida me ensinou O mundo dá voltas, o meu carro encontrei Os seus olhos brilharam Senta, eu digo senta Eita, na minha, ai, 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 na minha Ô, senta, ô, senta, ô, senta Vai! Eu digo contigo, senta, senta Eita! Eu digo, senta Vou lá, Giovanni Eita, papai Eita, vem! Eu disse, vai no sambão, minha nega Vai no sambão, vai! Vai no sambão Vai no sambão, minha nega No sambão, minha nega Sapão, minha nega Vai no sambão Comê, comê! Ô, ia, ia, coisa linda de se ver Quando você chame, eu mato palmas pra você Ô, ia, eu olho na janela E você, com jeitinho de cintarela Ia, 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 coisa linda de se ver Quando você chame, eu mato palmas pra você Ô, ia, eu olho na janela Delícia, vamos sambar Vem! Eu disse, vai no sambão, belíssima Galera do Guido Vai no sambão, minha nega No sambão, minha nega No sambão, minha nega No sambão Vai no sambão, belíssima Sambão, minha nega Sambão, minha nega Sambão, minha nega Vai, gal! Eu disse, que delícia Eu disse, que delícia Vamos lá, disse que delícia É tudo nosso, papai Todos os homens sabem Que a mulher solteira que vem pro pagode Que tá afim de beijar na boca É mais fácil você conquistar ela E levar ela pra aquele local Pro hotel, né, amor? Né não, Delícia? Eu vou contar a resenha que a gente contou A galera do fundo tá dando show de bola E agora? Vem comigo assim, ó O pagode tá uma rua O pagode tá um mel Quando terminar aqui, mulher Vou te levar pro hotel O pagode tá uma rua O pagode tá um mel Quando terminar aqui, mulher Vou te levar pro hotel E quando chega lá Senta! Vai! Tu senta! Que que é isso, gente? Soco! Tu senta! Eu soco! Tu senta! Eu soco! Salva pro tempo A galera do vento Eu tô docenta Eu soco! Tu senta! Que juiz é esse? Tu senta! Eu quero ouvir meu body funk Olha o body funk da disc da Aninha Tu senta, eu soco Eu soco do cinto Eu soco do cinto E tu senta Ai, meu Deus Tu senta, eu soco Tu senta Como é delícia? Ai! Eita, manado! Senta! Oh, tu, 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 tu Senta! Eu soco do cinto Tu senta! Eu soco! Eu soco! Tu senta! Que experiência! Eu soco! Eu soco! Tu senta! Eu soco! Eu soco! Eu soco! Eu soco! Eu soco! Galera do Gueto Eu quis ser que o pagode tá uma louva Pagode tá um mel Quando termina aqui mulher O prêmio hotel Pagode Pagode tá um mel Quando termina aqui mulher Vou te levar pro hotel E quando eu quero ver meu fundo E na frente fazendo, vai Tu senta Meu Deus do céu, que é isso? Tu senta Eu soco Obrigado, bom, bom, pra essa oportunidade Tá gostoso hoje, hein? Tu senta Eu soco E ela senta Eu soco Senta Eu soco Tu senta E de novo fazer brincadeira Com a gente Olha o funk, vem Tu senta Eu soco Eu soco Tu senta Eu soco pra frente Vem 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 Mais uma vez Tu senta Eu soco Eu soco Tu senta Solteiras e gostosas Deixa eu sentar Deixa eu sentar Senta Senta Tu senta Tu senta Eu soco Senta Eu soco Puxa o winger na disco Que delícia Vai Já que tá gravando Já que tá gravando Quero ver se vocês aprenderam aqui na frente Tu senta Eu soco Eu soco Senta Gostei, viu, gente? Tô gostando Vamos lá seguir, papai Delícia Quem quer virar o burbu agora? Esse é o jeito das mulheres Esconderam sim ou não Mas sua visão não é comum Responda com Esse é o novo Galera, não sai de bomba Olha, diz que delícia Vai Eu digo sim, 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 sim Vai Sim, 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 sim Eu digo não, 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 não Eu digo sim, eu tô danando assim Só o outro é Sim, sim, sim Eu digo não, não, não Delícia no fundo Você escondendo no chão Tô vendo tudo, tá? Eu disse A grécia que delícia Que ela escondendo no chão A grécia que delícia No chão, gás com o dedo no chão, gás com o dedo no chão Vou me engalhando no gueto, vem, eita Oh sim, 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 sim Que piro com o botanada Oh não, 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 não Eu digo sim, sim Sim, 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 sim Alô, ganhando o camarote no fundo Oh não, 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 Olha o swing daquilo que delícia Olha o funk, olha o funk, vai Mandando na Avenida 7 Encontrei com a minha pegate Pedindo pra namorar Mas foi então Liguei Vem, botei na puna Hoje eu quero viver a torcida do Bahia E a torcida do Vitórias Embalei Vai Toma, Toma, Tom Caiera do Gueto Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Não dá nada, não dá nada Toma, Toma Deixa a roupinha agora, olha a receita Andando na vinda sete Encontrei com a minha pegate Pedindo pra namorar Mas foi então Botei na puna E aí Todo mundo vai com a gente Quando ela anda, quando ela machuca Eita, vai Vai machucar, vai Quem quer machucar, é? Amanda, tô vendo, meu mamãe Comigo, ó E quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Machuca o baú, vai, vai Eu tô machuca, machuca, machuca Machuca o baú, vai, vai, vai Machuca o baú, vai, vai, vai Quando ela desce, quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, subiu Desceu, entra, sobe Machuca o baú, vai, vai, vai Galera do Guedot Eu tô machuca Eu tô machuca Eu tô machuca, machuca Eu quero passar, meu mamãe Você vai bem comigo, ó Passa nela, passa nela Tô na cara, vai Ela passa nela, qual? Ai, passa nela, passa nela Machuca, minha missa Eu tô machuca, tchuca, tchuca Mas nunca Machuca Machuca, tchuca, tchuca Machuca Machuca E papai aí, porque meu empresário puta chegou Eu disse, eu disse, o papai chegou O papai chegou Vai Eu digo, o papai chegou O papai Eu digo, o papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Pra você, papai E pra você Ai, ai, ai Eita Você E você quer Ai, ai, ai Você 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 quer Você Você aniversário Cadê ele? Você quer Você Você O papai Olha ele lá Contigo O papai chegou 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 Pra você Salve, salve, salve Ha, ha É pra você Você quer Você Olha você Você, você Comigo A traição Traição é traição Lança é um lance Amor é amor Traição é traição Romance é um lance Amor é amor É o pente 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 Eu disse Eu pente, eu pente, eu pente Eu pente, eu pente É o pente, eu pente, eu pente Bastinho, baixinho, baixeiro, baixeiro Traição é traição Amor é amor E o lance é um lance Traição é traição, romance é romance, amor mais uma vez, mais uma vez Traição é traição, romance é romance, amor é amor, galera do gueto Traição é traição, eu tô adorando demais tocar nesse lugar aqui É o beat de esqui, é o beat, é o beat, é o beat É o beat direto, direto, homenagem, sacramento, filhão, direto, foi, é assim ó Mas ele pega e massacra, pega e massacra, pega e massacra, sacra, 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 sacra Ele pega e massacra, pega e massacra, pega e massacra, pega e eu vejo, eu vejo Eu disse, ele pega, ai, pega e massacra, pega e massacra, sacra, vendo Ele pega, ele pega, eu vejo e diz que delícia É o beat, é o beat É o beat, é o beat, é o beat É o beat, é o beat, é o beat É o beat, é o beat, é o beat, é o beat Tua lá, já, baixinho Baixinho Aí, a-a-a-a-ai, a-a-a-ai, a-a-a-ai O nome da música é Bronzeador A mulher no verão passa bronzeador na mão Qual mulher que passa bronzeador no verão aqui? Vocês preferem na perninha, na coxinha ou no bumbum? Vocês preferem no bumbum, né? É assim a letra, ó Verão chegou, biquíni, calor, azar, razão E o bronze abrô é a sensação Verão chegou, biquíni, calor, azar, razão Na perninha de novo, perninha, perninha E na perninha eu vou passar, na coxinha Coxinha eu vou passar, no bumbum eu vou passar Agora o peitinho, ó No peitinho eu vou passar, no obrinho eu vou passar No pescocinho, baixinho, baixinho, de novo Verão chegou, biquíni, calor, azar, razão É a salva do Deus, é no verão Chegou, biquíni, calor Vou ensinar de novo Começa na perninha dele, que é isso? Vem! E na perninha eu vou passar, na coxinha eu vou passar No bumbum eu vou passar, no corpo todo No peitinho eu vou passar, no peitinho eu vou passar No ombinho eu vou passar, no ombinho eu vou passar Pedir pra parar Me pede que eu vou te dar Pede que eu vou te dar Pede que eu vou te dá Aprenda a prenda Pede que eu vou te dar Pede que eu vou Pede que eu vou te dar Pede que Pede que Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho Verão Chegou, biquíni, calor, azaração Bronzeador é a sensação, verão Chegou a primeira vez Primeira mão, só vou do 10 No baixinho, vem ali, todo mundo, na perninha Na perninha eu vou passar, na coxinha eu vou passar No bumbum eu vou passar, no corpo todo No peitinho eu vou passar, no ombro eu vou passar No pescocinho, entra, diz que delícia Na perninha eu vou passar, no bumbum eu vou passar No peitinho eu vou passar, no ombro eu vou passar Sozinho eu vou passar, pede, pede, vem Pede que eu vou te dar, pede que eu vou te dar Pede que eu vou te dar, pede que eu vou te dar Pede que eu vou, pede que eu vou Yeah Gente, é a última música Queria agradecer a todos vocês que esperaram a Disque Delícia Que estão me seguindo no Twitter, Diego Delícia No Facebook, tem gente que me segue no Twitter aqui? Tem seguidora no Twitter? Pera aí, rapidinho Muito obrigado a Sacramento, a Dudu A toda a galera A toda a galera que faz a festa Gabriel, Fred, Sinho, a galera do Fazer no Barra A todos aqueles promoters que divulgam a sua festa E se vocês promoters, essa festa não lota Queria agradecer ao meu empresário de Ponta Cabeça Produções Que está ajudando muito a Disque Delícia E daqui a pouco tem o Rit E queria agradecer a galera dos sites Sábado 10, muito obrigado pela força que você dá pra gente E deu pra essa festa a noite na apertadinha Muito obrigado a galera do Guedes Muito obrigado a você mesmo Valeu, Tchagão, valeu a galera toda Muito obrigado o Sátio do Pagodão Quem deve estar aí também E aquela toda a galera Quem tá com a gente E a música é assim, ó, todo mundo Ai, diz que delícia Ai, diz que delícia Delícia, delícia Ai, diz que delícia Diz que delícia Delícia, delícia Diga, diga que delícia Diz que delícia Delícia, delícia Ai, diz que delícia Diz que delícia Delícia, delícia Você sabe onde vão cair Quando tiver gostoso você vai cair aonde? Você Vai cair aonde? Na vida Vai cair aonde? Vai cair aonde? Na vida E você vai cair aonde, papai? E quando tiver bem gostoso Ela vai ficar aqui no fai Diz que delícia Diz que delícia Diga, diga que delícia Diz que delícia Ela vai cair sabe aonde? E você vai cair na vida Vai cair na vida Eita, maltrata Ela vai cair na Você vai cair na E você vai cair na Eu queria agradecer toda a galera Muito obrigado Se tá gostoso Diz que delícia Ponte a cabeça Produções Vai cair na Suíga Diz que delícia E você vai cair na Galera do Quinto Que delícia Linda Obrigado meus amores Você não tá incluso no amor não, viu Só na amizade Valeu gatinho